Canta, sangue, subestirada Vaqueiro, vacina pro teu bumbo Pro teu balancear E vem! Canta, casa, bumba! Tô muito dançado, meu vaqueiro Chega no balanço, acelera o coração Vá, vem, 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 vem Como é dançar o cantão? Vestejando seu cantão e meu sangue Olha, meu, meu, minha, amor Só quero o dia do ano, seu jarejo Como é dançar o cantão? Vestejando seu cantão e meu sangue Vestejando seu cantão e meu sangue Eu quero o dia do ano, seu cantão e meu Vestejando seu cantão e meu sangue 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 Eu sou os vaqueiros e os campeadores E meia vaqueira Genara e Saia É do Batalhão Intensador Vanam, vanaram, vanam, vanam Se inscreva no canal. para nós a cara da cidade de Caxias, então gente obrigado de coração, vocês não sabem quanto eu estou feliz de poder estar aqui no meio de vocês, de poder estar somando com a cultura de Caxias e fazendo a nossa cultura acontecer e seus homens vai cantar para nós a vida, uma 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 vida. Cada vez mais estamos próximos do povo e eu tenho certeza que isso luta, que essa feria cada vez mais ficará na história de Caxias, porque nós temos aqui a participação de cada um de vocês. A Caxias, porque nós temos aqui a participação de cada um de vocês.